Lá no arto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo pra morde de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, vi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Pancê Tereza descansa, jurei de fazer vingança pra morde do meu amor. Pela veste da janela, por uma luzinha amarela de um lampião apagando, vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, Topemos um cabra assustado que chamando nós pra um lado a sua história contou. Há tempo fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar, Pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar. No ar do lado da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz. Mas a Tereza adotou, felicidade não quis, pois meu sonho nesse olhar, Paguei caro meu amor, pra morrer do outro acabou, Meu rancho ela abandonou. Meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue perver, jurei a Tereza matar. O meu alazão a Tereza matar. O meu alazão a Riei, e ela eu fui percurar. Agora já me vinguei, é este o fim do amor. Essa caboclo que eu matei, é a minha história, doutor. O meu alazão a Riei, e ela eu fui percurar. O meu alazão a Riei, e ela eu fui percurar. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino, De longe eu avistava a figura de um menino, Que corria pra a porteira, depois vinha me pedindo, Toque o berrante seu moço, que é pra me ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, Eu jogava uma moeda, ele saia pulando. Obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando, Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. No caminho desta vida, muito espinho encontrei, Mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, Vendo a porteira fechada, o menino não avistei. Eu aberto meu cavalo num ranchinho beira-chão, Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão, Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem, Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem, O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem, Daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai, Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais, Nem que em um lugar de história e que eu precise ir atrás, Nesse pedaço de chão, perrante eu não toco mais. Nesse pedaço de chão, Eu choro a dor, por uma paixão sem fim, ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu surgiu uma peregrima flor, pois todos devem saber que a morte me tirou, foi uma grande dor. Quando lá no céu, junto a Deus, em silêncio minha alma descansa, e na terra todos cantam, eu lamento na minha desventura desta pobre flor. Ninguém me viu que sofreu tanto assim, desta dor que me consome, não posso viver. Quero morrer, vou partir para bem longe daqui, já que a sorte não quis me fazer feliz. Fim de baile, fim da noite, é começo de sofrer. Vê no peito uma saudade, vê quem teve um bem querer. Canta, moçada, que é de madrugada. 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 Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser. Que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver. Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você beber. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração. Quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver. Sentirá meus lábios beijando os seus em todas as taças que você beber. Olha a bandeira do divino, bem-vindo moçada. Vamos encontrar a bandeira do divino. Vamos! O Divino Espírito Santo chegou aqui nessa morada. Veio guiando a bandeira na poeira da estrada. Veio trazer sua bênção por voz muito esperada. Veio tirar a esmola pra igreja do queimado. Salve o Divino Espírito Santo. Salve o Divino Espírito Santo. Salve o Divino Espírito Santo. Sansas. Em forma de pombinho Quer entrar nessa morada Abençoar os seus filhinhos Proteger a sua esposa Seus irmãos, tios e sobrinhos Agradecer suas molas Pra seguir o seu caminho Sábio, divino, Espírito Santo, olhar Sábio, divino, Espírito Santo, olhar O divino vai-se embora Muita gente tá chorando Dessa triste vestidina A bandeira tão beijando Bandeireiros se despedem As violas tão tocando O divino vai-se embora Pra portar no outro ano Sábio, divino, Espírito Santo, olhar Sábio, divino, Espírito Santo, olhar Trago um sentimento Que fere o meu peito com profunda dor Velhas ilusões Eu não foi colpado Dias meus Vem do céu azulado Onde se encontra Deus Minha querida terra Desde tenho saudade És toda minha vida Todo meu ser Minha vaidade Minha querida terra Que me viu nascer Debaixo do teu céu Feliz Feliz E de morrer Minha querida terra Minha querida terra Que me viu nascer Que me viu nascer Debaixo do teu céu Debaixo do teu céu Feliz E de morrer Minha querida terra Minha querida terra Minha querida terra Que me viu nascer Que me viu nascer Debaixo do teu céu Debaixo do teu céu Feliz E de morrer Minha querida terra Minha querida terra Amém. 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 Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas estanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia mas também ensina Estou contrariado mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando Boiambu piando no escurecer A lua prateada clareando as estradas A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Um inocente com seis anos de idade Triste vivia por não poder caminhar Sempre sentado numa cadeira de rodas Olhava triste seus amiguinhos brincar Sua mãezinha muito pobre lhe dizia Todas as noites na hora de se deitar Filho querido você vai ficar curado Nosso senhor um dia vem pra lhe curar O inocente todo cheio de esperança Pra sua mãe dizia cheio de fé Se é verdade que Jesus vem me curar Quero saber então que jeito que ele é Sua mãezinha entre soluções respondia Com o seu rosto todo banhado em pranto Nosso senhor é um velhinho muito pobre Barba comprida e de cabelos muito branco Em uma noite muito fria e chuvosa De tempestade e de grande escuridão Pela janela do quarto do menino Naquele instante foi entrando um ladrão O inocente vendo aquele homem barbudo Já levantou-se e foi tão grande a sua fé Pensou que Deus tinha ido lhe curar Saiu andando, ajoelhou-se aos seus pés Senhor do céu, eu lhe agradeço imensamente Mamãe falou que você vinha me curar Muito obrigado, fiquei bom, já estou andando Com meus amigos amanhã posso brincar Não vai embora, fica um pouco mais comigo Todas as noites mamãe me ensina a rezar Senta comigo, minha cama é bem grandinha Teu rosto lindo, eu agora vou beijar Ao receber aquele beijo inocente Aquele homem de remorso estremeceu Saiu andando com os olhos rasos d'água Aquela cena toda ele compreendeu A consciência lhe doeu naquele instante Foi se afastando, parecendo uma visão O inocente no momento foi curado Sem perceber que era o milagre de um ladrão Ao regressar de um ninho destruído Passou voando um passarinho Com suas asas quase sangrando Sua companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende Que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai, passarinho Canarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como aqui Eu que amava com toda a minha alma E te adorava com imenso ardor Não foi bastante para prender-te Não foi bastante para prender-te Eu fracassei, perdi teu amor Ai, passarinho Canarinho do peito amarelo Ai, passarinho Canarinho do peito amarelo Ai, passarinho Canarinho do peito amarelo Minha flor, quanta flor Meu cafezal Meu cafezal e flor Quanta flor, meu cafezal Ai, passarinho Canarinho do peito amarelo Ai, passarinho Canarinho do peito amarelo Minha flor, minha flor do cafezal Ai, menina, meu amor Branca flor do cafezal Era flor, minha flor, minha flor Era florada Lindo vel de branca renda Se estendeu sobre a fazenda O arrumando no peito amarelo Vem de mãos dadas Fomos juntos pela estrada Toda branca e perfumada Pela flor do cafezal Meu cafezal em flor Quanta flor, meu cafezal Meu cafezal Em flor Quanta flor, meu cafezal Ai, menina, meu amor Minha flor do cafezal Ai, menina, meu amor Branca flor do cafezal Passa-se a noite e vem o sol ardente e bruto Morre a flor e nasce o fruto No lugar de cada flor Passa-se o tempo Em que a vida é todo encanto Morre o amor e nasce o pranto Fruto amargo de uma dor Lá, 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 Tantas pontes sob o frio, nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinuê Pra trazer o pantaneiro no rodeio da boirada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia E entre outros fui pião de boiadeiro Por este chão brasileiro, você roida e ponteia Tenho saudade de revenas, turrutelas As mocinhas nas janelas, acendando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada, me aperta o coração E quando olho minha traia pendurada De tristeza dor risada, pra não chorar de paixão O meu cavalo relinchando o pasto afora Que por certo também chora Na mais triste solidão Meu par de espora, meu chapéu guiava larga Uma brua cá de carga, um berrante e um facã O velho pasto, o cinete, o ateiro O meu laze, o gargueiro O meu leste, o jibã Ainda resta a guaiaca sem dinheiro Este pobre boiadeiro que perdeu a profissão Não sou poeta, sou apenas um caipira E o tema que me espira é a fibra de piã Quase chorando, embuindo nesta mágoa Rabisquei estas palavras e saiu esta canção Canção que fala da saudade das bozadas Que já fiz com uma peonada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca, me ouvi ao som manhoso Teu berrante e preguiçoso Nos confins do meu sertão Seu berrante e requieçoso Ela só pra ver ela chorando Porque sabia que ela gostava de mim Queria apenas ver seu pranto derramando Jamais pensei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava mas meu bem não quis voltar Segui seu rastro na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu benzinho Mas de repente veio a chuva e apagou Lá da estrada o sinal dos seus pezinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Fui um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tenha pena Faça o favor de devolver ela pra mim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Moro na rua da amargura 25 Apartamento 37, quinto andar Música 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 O dia amanheceu tão bonito O dia amanheceu tão bonito Música Novo sol de esperança brilhou para mim Trazendo em seus raios brilhantes Mil felicidade e alegria sem fim Música E agora encontrei-te querida Em toda minha vida farei tudo por ti Música Não foge do meu pensamento O doce momento que te conheci Espero que Deus nas alturas Abençoe sempre a nossa união Espero também que o destino Não venha causar nossa separação Este amor que nasceu de um sorriso Será um paraíso que não vai vindar É um sentimento tão forte Que nem mesmo a morte pode separar Música Eu não troco meu ranchinho Amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade Nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto Sem vizinho, vivo só Só me alegra quando pia lá Pra aquele escafundó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Música Quando rompe a madrugada Canta o galo Carijó Pia triste a coruja na cunheira do paió Quando chego entardecer Pia triste o Jaó Só me alegra quando pia lá Pra aquele escafundó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Música Eu faço minhas caçadas bem Antes de sair o sol Minha espingarda de cartucho Patrona de tiracó Tenho buzina e cachorro Pra fazer forró bodó Só me alegra quando pia lá Pra aquele escafundó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia Que outro canta mió Meu coração dá um balanço Fica meio Panzaró Suspiro, o Nhambu, o Chitã e o Chororó É o Nhambu, o Chitã e o Chororó Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijinho doce Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Um suspiro dobrado De amor sem fim Música Coração apaixonado Por que que vivi sofrendo? Coração apaixonado Por que que vivi sofrendo? Coração bate no peito Vivi sempre padecendo Coração bate no peito Vivi sempre padecendo Música Coração apaixonado Coração apaixonado Por que que suspira assim? Coração apaixonado Por que que suspira assim? Você suspira tão longe Mas não se esqueça de mim Você suspira tão longe Mas não se esqueça de mim Coração apaixonado Suspira meu bem Suspira Vamos juntos suspirar Você suspira tão longe Eu suspiro de cá Coração apaixonado Vem cavar de me matar Coração apaixonado Por que que vivi chorê? Coração apaixonado Por que que vivi chorê? Bate, bate coração Mas não quero desengão Bate, bate coração Mas não quero desengão E não quero mesmo Coração apaixonado Chora, chora coração Deixa ele soltar Chora, chora coração Deixa ele soltar Só estando a seu lado Pra você se aliviar Só estando a seu lado Pra você se aliviar E aliviar mesmo, coração Está cheio de saudade Este pobre coração Está cheio de saudade Este pobre coração O amor desta morena É a minha perdição O amor desta morena É a minha perdição Não me abandones querido Sem ti não sei o que faça Nada se leva da vida Mas a vida é curta e passa Não me abandones amado E sem ti não sei viver É a minha perdição És a estrela da alvorada É a minha perdição Que não te posso esquecer Sem os teus olhos brilhantes Eu só desejo morrer Vem para mim que esta noite É cumprida É cumprida como a morte Tu és meu sonho de glória Minha vida, minha sorte Vem agora, vem depressa Que desfaleço de dor Como o céu escuro e triste É meu ser sem teu amor Vem criatura querida Lembrança do meu passado Passado da minha vida Vida de minha ilusão Sem ti vivendo a meu lado Não vivo, sofro e padeço Neste abandono e louqueço Morro nesta solidão Companheirada Vamos beber Pede ao garçom Pra reunir quatro, cinco mesas Peçam bebida Muita bebida E hoje sou eu Quem paga a despesa Quero beber Quero embriagar-me Quero esquecer Quero esquecer A minha tristeza Hoje eu sofro tanto É grande É grande É grande Minha dor Perdi Para sempre Perdi 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 Meu amor Hoje estou vencido Estou convencido A maldita sorte Segue-me passo a passo O meu triste fado O meu triste fado Reduz-me ao nada E assim levo a vida De fracaso De fracaso e fracasso Pelo entretanto Pelo entretanto A quem eu amo Encontra a vitória De braços em braços De braços em braços De braços em braços O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Lá no bairro que eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas nos meus olhos Por causa de uma pessoa O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chora Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quanto ama de verdade O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Na volta daquela estrada Bem em frente uma encruziada Todo ano a gente via Lá no meio do terreiro A imagem do padroeiro São João da Freguesia Do lado tinha fogueira Enredou a noite inteira Tinha caboclo-violeiro E uma tarde Terezinha Caboclo bem bonitinha Sambava nesse terreiro Uma noite de São João Tava tudo no cerão E tava Ramão cantador Quando foi de madrugada Saiu com Tereza pra estrada Talvez confessar seu amor Chico Mulato era o festeiro Caboclo, bom, violeiro Sentiu frio seu coração Tirou da cinta um punhar E foi os dois encontrar Era o Rivá, seu irmão Hoje na volta da estrada Em frente aquela encruziada Ficou tão triste o sertão Por causa de Terezinha Essa tarde caboclinha Nunca mais teve São João Taperas de beira de estrada Que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso ficou deserta Morava Chico Mulato O maior dos cantadores Mas quando Chico foi embora Na vila ninguém sambou Morava Chico Mulato O maior dos cantadores A causa dessa tristeza Sabida em todo lugar Foi a cabocca Tereza Com outra ela foi morar E o Chico acabunhado Largou então de cantar Viva triste o coitado Querendo só se matar E o Chico acabunhado Largou então de cantar Emagrecendo o coitado Foi indo em teste acabado Chorando tanta saudade De quem não quis mais portar E todo mundo chorava A morte do cantador Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador Eu saí de aqui da Uana Tocando minha boiada Com destino a barreto Saí morro pelo estrada Levei-se espião de classe Pra ajudar nessa jornada Chegando no Porto 15 Ali fizemos parada Na beira do Pantanal Eu resolvi fazer posada Quando foi a meia-noite Fiquei muito impressionado Lá no meio do Pantanal Tinha um barulhão danado O grito de um peão Ai com boi que tava arrivado Também ouvi um berrante No seu toque repicado E o barulho foi sumindo Pra aquele mundão largado Regulava três e meia já era madrugadinha Hortou de novo o barulho Sem eu saber de onde vinha Perguntei o que queria Porque medo eu não tinha Uma voz a responder Eu dobrou a coragem minha Conheci que era a voz Ai do finado Batistinha Essa arma do outro mundo Comigo pegou falar Eu devo uma promessa Que eu não pude pagar Na igreja da parecida De joelho nela entrar E beijar os pés da santa Naquele sagrado altar Quero que você faça isso Pra mim poder me salvar Meu peito sulou Sou triste com esse golpe doído Batistinha era um amigo Que ali tinha morrido Dali eu segui Viajei com aquilo No sentido Deixei meus peão Pra trás E saia resolvido Na parecida do norte Fui fazer o seu pedido Já cumpri sua promessa Fiz a minha obrigação Do jeito que ele pediu Fiz com fé e devoção Sua arma hoje descansa No céu teve sarvação Eu carrego no pescoço Para minha proteção A imagem da parecida Protetora dos piamas Ai Fiz com fé e deu Buc Н'te Eu quero ficar Com fé Eu vou pressa Obrigado.